Oi, pelo visto, só não aprendeu direito. Tudo bem, a gente ensina de novo, por favor. Preste atenção. Estes retângulos brancos, você sabe que é um retângulo, não é? Então, quando aparecem lado a lado numa esquina, são chamados de... Alguém aí sabe? Faixa de pedestres. Isso, muito bem. E o que acontece com quem para em cima da faixa de pedestres? Acho que agora o senhor aprendeu. Ou precisa explicar de novo? Não, não precisa, não vai fazer mais. Não vai, né? Educação no Trânsito. Mostre que você aprendeu essa lição. Ministério da Educação. Governo Federal. Trabalhando em todo o Brasil.